Em Governador Valadares, o Corpo de Bombeiros registrou um incêndio em uma sala de um prédio comercial no centro da cidade Apesar do susto, não tem feridos, a reportagem está aqui, pode balançar O princípio de incêndio foi registrado neste prédio no centro de Governador Valadares A situação foi controlada quando os militares do Corpo de Bombeiros chegaram Em uma clínica localizada no sexto andar, chegando aqui, o local estava tomado de fumaça O incêndio se deu início em um aparelho de ar-condicionado de parede, ficou completamente destruído Mas felizmente o sistema de prevenção contra incêndio de pânico do prédio, da estrutura predial, funcionou O sistema de splinter foi acionado e o incêndio ficou contido apenas ao sexto andar Aí nós fizemos o retirado do material, desligamos o sistema A princípio os elevadores estão interrestados de funcionamento Até a chegada da eletricista, para verificar a parte elétrica da estrutura, especificamente o sexto andar E os trabalhos são finalizados sem vítimas, felizmente, apenas com danos materiais mesmo A dona Maria Aurora é uma das pessoas que estavam no local Ela ficou bastante assustada e conta como soube do ocorrido Nesse meu último atendimento, aí a menina só chegou perto de mim e falou assim Sai, 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 porque está pegando fogo lá no sexto andar Falou assim, aí eu já apavorei, já fui saindo Estou até com a folha que eu entregar, logo eu não entreguei a folha e saí correndo A hora que eu vi fumaça e a catinha da fumaça, eu desci doido, correndo, bobeando as pernas E vim para cá embaixo mesmo, pensando assim, sei lá se o fogo começou embaixo ou foi em cima A gente desceu correndo A senhora veio para algum atendimento também? Estava na mesa lá fazendo o exame do aparelho, regulando o aparelho Aí a mecha levantou correndo e falou assim, vão descer, que é o fogo, fogo, tá, se o aparelho funcionando, né? Aí disse, doido, correndo, sem escutar nem nada Segundo o corpo de bombeiros, o incêndio começou em um ar condicionado no sexto andar do prédio Ninguém ficou ferido, porém, os elevadores ficaram interditados Agora, um eletricista será acionado para fazer uma avaliação Segundo os bombeiros, apesar da situação, a estrutura não ficou comprometida